Só me desceu, eu já esperou Esse nome é meu amor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o cordeiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade se eu cheguei pelo amor O prédio inteiro sabe que a gente acabou Só a saudade se eu cheguei pelo amor O prédio inteiro sabe que a gente acabou Só a saudade se eu cheguei pelo amor Só a saudade se eu cheguei pelo amor